Olá pessoal, eu sou a professora Clarice Mariano, estou formada em educação física e trabalho como professora de ginástica, musculação e personal trainer há 5 anos. A IOPRO chamou vários profissionais de educação física para ajudar você a não ficar parado nessa quarentena. Vamos lá? Hoje eu trouxe uma aula de treinamento funcional. É uma aula de iniciante para intermediário, mas ó, intermediário, não tá fácil não, hein? Você vai falar também. Eu vou dividir a aula em 3 fases e a primeira fase a gente vai começar agora com 4 exercícios, ok? E nós vamos repetir a série desse exercício do OV. São 20 segundos de exercício para 10 segundos de pausa, ok? E eu vou deixar o meu cronômetro aqui para você. Toda vez que nós estivermos exercitando, ele vai estar verde, desculpa, perdão, ele vai estar vermelho e vai estar verde na hora de pausa, tudo bem? Facilita para vocês. Bom, a primeira sequência de exercícios tem o polichinelo, que vocês já conhecem, ok? Tem o agachamento sumo alternado, então nós vamos fazer esse movimento, ok? Tem o abdominal militar ou remador também, que a gente conhece por esse nome, tá? E tem também esse outro exercício aqui, que é um tipo de prancha, ok? São esses 4. Vamos lá. Vou começar aqui. Vamos preparar? 10 segundos para se preparar. 5. Polichinelo primeiro, então, hein? Força. Se você precisar ir mais devagarzinho, ir com calma e respirar, não tem problema, vai no seu ritmo. Vamos lá, vamos lá. Não para não, hein? 10 segundos para descansar. Respira. O próximo exercício é o sumo alternado. Vamos lá. Abriu, agachou, para o outro lado. Você vai sentir bem a parte interna da coxa, vai também sentir aqui, tá bom? Vai queimar um pouquinho. Mas é para isso que a gente está aqui. Vamos lá. Muito bem. Descansar 10 segundos. O próximo exercício é o abdominal militar. Vamos para o chão. Começamos. Se você não conseguir subir tudo, você pode ficar aqui, tá? Não tem problema. Uma hora você vai conseguir fazer um ventar completo. Muito bem. Descansa 10 segundos. Deixa eu a gente estar aqui, meu Deus. Vamos lá. E a prancha. O que não pode acontecer é você ficar assim, ó. Não, não. Também não pode cair. Tem que ficar retinho igual na mesa. Colocar um copo de água nas costas tem que ficar parado. Descansa 10 segundos. Vamos retornar a polichinela, ok? Respira. Deixa uma garrafinha de água do seu lado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Força. Vamos comigo. Não abanza na mão. Vamos lá. Vamos lá. Aí. O sumô alternado, ok? Vamos lá. Respira. 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 Mantenha a ponta do pé para fora, tá? Se não, a gente força os joelhos de uma forma errada. Pode doer. E... Abdominal militar. Força. Respira, hein? Se preparou. Bora! Lembrando que você pode fazer, ó. Esse aqui, caso seja difícil, ok? Força lá. Uh! Última. Tranchando. Ainda não é. Vamos lá. Cuidado com a cabeça para ir para o que não acontecer. E dentro aqui, ó. Cabeça alinhada com a coluna. Muito bem, pessoal. A primeira fase. Já foi. Descansa um pouquinho. Uns 40 segundos. Enquanto isso, eu escuto para você. Qual é a próxima fase? Segunda fase. Vamos lá. Bebe água aí, hein? Não esquece de deixar pertinho de você. Uma garrafa, uma toalhinha. Tudo bem? É importante se hidratar. Vamos lá. Na nossa segunda fase. Deixa eu jantar aqui. Nós vamos fazer outros quatro exercícios. O primeiro deles é o hop. O hop é uma corrida de joelhos elevados, assim, ó. E ponta do pé para baixo. Tudo bem? E o segundo exercício é o agachamento. Mas eu quero que os braços de vocês sejam elevados, assim, ó. Tá? Para a gente fazer força nas costas também. Ok? Professora, eu não sei agachar. Eu tenho medo de agachar. Eu não sei fazer. Imagina que você tem que se sentar em um banquinho que está longe de você. Então, você não vai deixar seu joelho para frente e nem seu quadril. Você vai projetar para trás. Então, eu vou projetar para trás. Vou manter as costas retinhas. Agachei. Com os braços elevados, fica assim. Um pouquinho mais complexo, mas dá para ir. Se for muito, muito difícil, você pode começar aqui. Ou aqui. Tudo bem? E o terceiro exercício da nossa segunda fase é a prancha com a caminhada com as mãos. Então, eu vou começar aqui. Vou caminhar até a posição de prancha. E vou retornar. Certo? O último exercício da nossa segunda sequência é o pé de guia. Ok? Tem que trabalhar a costa, glúteo. Então, vamos lá. A mão ao contrário da perna, que sobe. Então, se eu subir a perna direita, braço esquerdo e sobe. Eu tenho que formar uma mesa bem retinha, tá vendo? Ó, o braço é retinho na altura da velha e a perna é tendida também na altura do quadril. Ok? Alternados. Vamos lá? Segunda fase? Deixa eu colocar o nosso amigo cronômetro aqui. Muito bem. Vamos lá. Vamos lá. Lembrando que o verdinho, descanso, vermelho, é exercício. 10 segundos para começar. Vamos lá. Primeiro exercício é o hop. Corrida alta, joelhos altos. Você pode colocar as mãos na cintura ou os braços soltos acompanhando o movimento. 20 segundos. Vamos lá. Sobe esse joelho. Não deixa cair, não. Respira pelo nariz, sobe pela boca. Com calma. Descansa 10 segundos. Vamos lá. Agachamento. Com os braços elevados. Vamos lá. Quadril lá atrás. Joelhos projetados para frente. Bumbum projetado lá para trás. Não deixa cair as costas. Força aí. Respira. Muito bem. Próximo exercício. Prancha de caminhada. Caminha com as mãos. Vamos lá. Caminha com as mãos, certo a posição da prancha. Retorça. Deixa eu chegar até perto. Não vou bater lá. Vamos lá. Vamos lá. Último exercício, perdigueiro. Começa assim. Joelho no chão, mão no chão. Sobe perna e braços alternados. Trocou. Opa, eu acho que eu cheguei ali. A minha mesa. Pessoal, cuidado com os móveis de vocês aí. Será que acaba um desafio, né? Mas dá para fazer tranquilamente. Muito bem. Voltar para a primeira corrida hop? Lembra de o oito elevado, o tronco retinho. Vamos lá. Força aí. Respira. Respira comprido. Vamos lá. Libera a energia aí. Vamos lá. Força. Isso aí. Agachamento com os braços elevados. Respira. Desembarro. Vamos lá. Lembra? Pés paralelos, um pouquinho afastados. Tronco reto. Força. Fica comigo. Muito bem. Próximo exercício. Vamos lá. Tronco reto. Tronco reto. Caminhando. Força. Fica aí. Perdigueiro é o último, vamos lá, dois joelhos no chão, bora, lembra, pescoço alinhado com a coluna, equilíbrio, repito, vamos lá, isso aí, vamos lá pessoal, nossa segunda fase acabou, tudo bem, estou passando rápido, terceira fase, enquanto eu explico para você, você bebe uma água, respira fundo aí, tudo bem? Terceira fase, também vou utilizar quatro exercícios, duas vezes cada série, tá? Deixa eu só, já reiniciei o crinômetro, já, vamos lá, primeiro exercício dessa terceira e última fase, é o skipping, é uma corridinha, aonde o seu calcanhar chega na sua mão, ok? Então é isso aqui, se não chegar lá na mão, não tem problema, tá? Com tanto que você faça força para isso acontecer, tudo bem, vai chegar lá um dia, tudo bem? Flexão de braço, adaptada mesmo, com o joelho no chão, tá? Então o joelho no chão, faz a flexão, cuidado, isso daqui não pode acontecer, ó, isso não é uma flexão, você tem que colocar o quadril para baixo, tudo bem? Como se você fosse encostar um bico lá no chão, só não força demais, tá? Tem que estar retinho, desde lá da minha cervical até o meu joelho, tem que ser uma linha reta, e aí faz a flexão, e para você estar muito fácil, meu aluno intermediário, você pode fazer a flexão sem os joelhos, tá? Muito bem, terceiro e último, terceiro não, me perdoe, é o terceiro, mas não é o último, O terceiro é o escalador, ok? Mãos no chão, pés lá atrás, olha lá para o chão, cabeça alinhada com a coluna, e traz o joelho aqui em cima Tem gente que conhece como escalador, pode ter outros nomes também, tá? E o último exercício, quarto e último dessa série, abdominal inferior Vamos lá, vou me deitar aqui, vou usar minhas mãos embaixo do meu glúteo para apoiar minha lombar, tá? Assim, eu não sinto dor nas costas, tudo bem? Não sinto dor na lombar, quem tem dor de uma lombar Vou subir os meus pés lá em direção ao peto, e vou descer, ok? Quase soco no chão, retorna Tranquilo? Podemos ir? Já se hidrataram? Energias recarregadas? Última série, pessoal Vamos lá Deixa eu preparar o nosso cronômetro, lembrando 10 segundos de descanso, 20 segundos de estímulo Cronômetro vermelho, exercício Cronômetro verde, pausa Tudo bem? Lembrando que o primeiro exercício é o skip Tá? Então é o seguinte para começar Separa, respira Atenção Vamos lá Calcanhar no luxo Ó, calcanhar Toca na minha mão Coluna retinha Pode acelerar se tiver fácil isso aí Força, força, força Me abandona não Vamos lá, tá acabando Respira Flexão de braço 5 segundos Lembra de fechar o quadril Desce o máximo que der, ok? Muito bem Escalador é o próximo exercício Noz do chão Deixa eu dar o tempo Pela atrás Bora Cuidado com o bumbum Para ele não ficar em cima Tá? É bem mais para baixo A posição é de prancha Retinho Puxa esse joelho Próximo exercício Abre a abdominal infra Vamos lá Apoia Começa lá de cima Vamos lá Lembra de colocar o braço As mãos Embaixo do glúteo Para você dar um apoio Para a sua lombar Aproveita para respirar Segura Segura a série Traca banjo Saideira Skip Vamos lá Lembra? Calcanhar lá na mão Ou o mais alto que você puder Pode acelerar E Três Dois Um Segundo exercício Flexão de braços Lembra de alinhar Centro de cal Coluna Quase o joelho Então só da série, pessoal Vamos lá Terceiro exercício Lembra qual que é? Calador Mão no chão Pé para trás E sai do joelho Lembrando Costas redinhas Essa é a posição Vamos lá Agora não Força Traga seu abdômen Vamos lá Último Saideira Vamos lá Abdomenão Entra Desceu Apoia bem Essa lambada Muito bem Muito bem, pessoal Isso aí Opa Finalizamos as três fases Eu estou Deu para soar bastante 15 minutos Trabalhamos o corpo todo Treino completo Muito bom Você que está em casa Se você não conseguiu fazer Todos os exercícios Certinho Acompanhar o tempo certinho Não tem problema É assim mesmo Até eu Estou cansada também É um treino que cansa Ok? É um HIIT Que significa Intense Interval Training Treinamento de Alta Intentidade Intervalada Tudo bem? Não é Uma coisa Bobinha Para não cansar Legal? Muito obrigada a você Que acompanhou Essa aula Que fez até o final Que tentou Tá? Lembrando Gente É muito Muito importante Que você se exercite Todos os dias Tá bom? Nem que seja 15, 20 minutinhos Tá bom? É importante Mantenha a imunidade alta Tá? É importante E faz muito Muito bem Para vários aspectos Na sua saúde Você vai encontrar Vários Tá? E Pessoal Não se esqueçam Acessem Podem acessar aí As minhas redes sociais Elas vão Aparecer aí Para vocês Na descrição do vídeo Ou na tela Meu Instagram Tá lá Facebook Se vocês quiserem me seguir Tem dicas de treino Tem várias coisas lá Tem até a receitinha fitness E pessoal Se inscrevam no canal Da Iopro Se inscrevam aí Assistam os outros vídeos Os outros professores Eles estão demais Os vídeos São aulas super legais Tem yoga Tem mais no canal Tem outras modalidades Tudo bem? Acompanha lá As redes sociais Da Iopro Instagram Ok? Muito, muito obrigado Novamente É importante Que você se hidrate E que você alongue Tá? Um beijo Até a próxima Tchau 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 Tchau